Sim, Ricardo Hara, você me decepcionou. Enfim, mano, eu sei que esse aqui é o terceiro vídeo que eu faço falando sobre o Ricardo Hara, e eu, do fundo do meu coração, espero que não haja um quarto vídeo falando sobre ele, porque o cara já tá até virando um personagem recorrente aqui do canal, saca? Mas, enfim, mano, eu acho que esse ponto é meio mórbido você tentar fazer um vídeo criticando o Ricardo Hara, porque, apesar de toda a crítica que ele passou sobre aquela thumb extremamente polêmica, sobre os comentários na live dele, eu simplesmente concluí que o Ricardo Hara é um cara que simplesmente não consegue aceitar críticas. Ele simplesmente não consegue tirar nenhum aprendizado de tudo que ele passou nesses últimos tempos na internet, e esse último vídeo que ele postou ontem simplesmente prova esse ponto. Mas, brevemente, contextualizando sobre o que esse vídeo do Hara é, sobre aquela treta do Michael Kistler e o SBT, que, basicamente, o SBT fez uma reportagem lá sobre um cara que tava se aproveitando de menores de idade, pedindo fotos, desse tipo de coisa, e esse cara, indeterminado, usava foto de um dos personagens do Michael lá e tal, e o SBT não se importou em dar nenhum contexto sobre a situação. Quando eu tô fazendo esse vídeo é porque essa matéria sobre esse cara apareceu no SBT, e o SBT, de maneira completamente irresponsável, mostrou o perfil com a minha foto, com a foto do meu personagem, e em nenhum momento explicou que, na foto, a pessoa que tava lá não tinha a menor associação com o caso. Eu fiquei incrédulo com isso porque eu só sou conhecido por quem usa a internet e quem vive muito a fundo na internet. Sendo assim, várias e várias pessoas que não me conhecem podem pensar que, de alguma maneira, eu posso ter algum tipo de associação a esses crimes que foram cometidos. Muita gente já falou disso, muita gente já deu sua opinião sobre isso, mas o vídeo em questão do Ricardo O'Hara simplesmente não faz o menor sentido, mano. O pessoal também não gostou muito desse vídeo do Ricardo O'Hara, tanto que ele teve que desabilitar as barras de gostei e não gostei, porque ele tinha tomado um hatezinho aí, mano, mas enfim. Eu vou mostrar porque o pessoal não gostou desse vídeo, e sem muito mais enrolação, deixa o vídeo rolar aí. Amigos, tudo bem? E vocês? Então, de uns dias pra cá, ontem pra cá, né? Uns dias, não. De ontem pra cá, eu ouvi muitas pessoas falando sobre esse caso do Michael Kister, né? Que supostamente o SBT tenha veiculado imagens lá com ele, que está sendo associado a 60 crimes contra as crianças aí, né, cara? Mas eu acho que o real problema desse vídeo em questão, e uma das principais razões pra eu estar fazendo esse vídeo hoje, é porque, de alguma forma, o Ricardo O'Hara tenta dar o ponto de que o Michael Kister e o Digo fizeram exatamente a mesma coisa com ele, saca? Ele tenta encaixar aqui. O que o Michael passou e o que o Ricardo passou foram semelhantes, de alguma forma. Mas uma coisa que eu achei interessante, né, que o Sr. Michael Kister ainda falou que o SBT veiculou minha imagem de forma irresponsável. Então, né, Sr. Michael Kister, foi exatamente o que o Sr. fez com a minha imagem, né, cara? Foi exatamente o que o Sr. fez com a minha imagem. O Sr. se lembra que o Sr. pegou e ficou ligando a minha imagem a coisas muito tristes aí, né, cara? Dizendo que eu era irresponsável, isso e aquilo, porque, né? Foi a mesma coisa, cara. Você me expôs aí de maneira também irresponsável, cara. Você me enviou um monte de gente aqui me atacando de todas as formas aí na internet. Então, sim, o Sr. também me expôs de maneira irresponsável. O Sr. também, né, Sr. digo, foi da mesma maneira que o Sr. me expôs também, né? Me expôs, me expôs a minha sobrinha, né, de maneira irresponsável, né? Dizendo que eu tô expondo, mas o Sr. foi lá, colocou a imagem dela também, né? Então, é isso que acontece, cara. Os caras, pra ganhar uma grana aí, os caras começam a expôr a imagem dos outros, né? Agora, esse paralelo que ele tenta traçar entre ele e o Michael, eu acho que não faz o menor sentido e eu não poderia discordar mais. Sim, é um fato que o Digo e o Michael te expuseram um pouco, mas eu acho que não foi de maneira irresponsável na qual você tenta passar. O Digo e diversas outras pessoas apenas falaram sobre as coisas que estavam acontecendo no seu canal, nas suas lives e nos seus comentários, tá ligado? E que envolvia a sua sobrinha, mano. Das tais coisas que você tinha total ciência e demorou pra tomar alguma atitude. E aquela thumb que você também demorou pra trocar e tal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Ohara. Era o seu canal, as suas lives, o seu conteúdo. Como é que um cara quer criticar o que tá acontecendo no seu canal, sem mencionar você, que é o dono do canal, tá ligado? Isso simplesmente não faz o menor sentido, mano. E também, fora que você tenta passar todo momento que aquele hate, entre aspas, que você sofreu foi um hate gratuito. Mas, tipo, muitas pessoas vieram falar com você na moral, tá ligado? Tipo, pai desportou a sobrinha e tal. E você simplesmente ignorava ou era extremamente desrespeitoso. Então, eu não acho que o que aconteceu com o Michael e o que aconteceu com você foram, de alguma forma, semelhantes. Eu acho que foi situações completamente diferentes, tá ligado? Isso que você falou simplesmente não fez o menor sentido, cara. É simplesmente isso. Então, é isso que acontece, cara. Os caras, pra ganhar uma grana aí, os caras começam a expor a imagem dos outros, né? De maneira irresponsável, né? Igual o senhor Michael Kisser falou, né? Interessante que quando é com a imagem dos outros, né? Ele não se preocupa, né? Agora que é com a imagem dele, né? Agora ele se preocupa, né, cara? Bom, mas basicamente o que eu quero falar aqui agora é totalmente baseado, 100%, na minha opinião, que pode estar totalmente errada. Mas esse vídeo do Hara, em diversas partes, me parece que ele ficou, de certa forma, feliz com o que aconteceu com o Michael, tá ligado? Não só pela forma que ele fala, mas pela forma que ele age, tá ligado? Pelas expressões faciais dele. É algo simplesmente estranho vindo dele, mano. É quase como um semblante de meio que satisfação ou algo do tipo. De novo, essa foi 100% da minha opinião. Eu posso estar totalmente errado. Afinal, eu não sou metaforando, então eu não fico lendo expressões faciais. Mas, sei lá, mano, me passou essa impressão. Eu posso estar totalmente errado aqui. Mas, enfim, mano, enfim, vamos continuar aqui. É crimes, né, cara? E se as pessoas começarem a pensar assim, será que... Será que esses personagens aí que o Michael está criando aí, será que não está incitando a violência, né, cara? Pode ser, né, cara? Vai que não, né? Vai que sim, vai que não, não sei. Será que está incitando a violência? Meio que, né, existe grupinhos aí com esses personagens, né? Eu não sei o que ele tentou passar aqui. Me parece um argumento meio cego, tá ligado? Tipo, de que forma os personagens do Michael estariam induzindo alguém a cometer algum tipo de violência? Mas, enfim, eu acho que eu vou deixar esse ponto pra lá, porque talvez eu entenda um pouco o Hara. Ele é meio boomer, ele é meio tiozão. Mas meio que falar isso me passa a impressão daquele tipo de pessoa que fala que, tipo, jogos induzem a violência, tá ligado? Saca, se você joga Postal 2, bom, então você provavelmente é um assassino sociopata em série, mano. Se você joga CSGO, cuidado, mano, você pode fazer um massacre por aí. Não acho que ele tentou, sei lá, passar algo ali com essa mensagem. Pra mim não fez o menor sentido, saca? Não faz sentido os personagens do cara que são literalmente paródias estar induzindo alguém a fazer algum tipo de crime. Mas, enfim, mano, é um tanto quanto estranho toda essa atitude do Hara, pra ser honesto, porque alguns vídeos atrás ele tinha admitido o erro dele e tomado a responsabilidade sobre o que aconteceu lá com a treta da sobrinha dele e tals. E assim, ele notou o meu esforço em reparar um erro, né? Notou que, assim, apesar, né, de que eu não tive a intenção e eu tenho a responsabilidade, enfim, cara, ele viu que eu estou aqui tentando reparar um erro, né? Não estou tentando justificar, mas... E, tipo, agora aqui você vê uma ruptura total de novo, como se ele só tivesse feito aquele vídeo pra tentar angariar algumas views, angariar algum público, eu não sei, mano. Ou talvez, sei lá, ficar bem de novo na opinião pública, sei lá, cara, mas, no fim, eu acho que não foi sincero, nada adiantou, saca? Aqui ele literalmente tentou jogar toda a responsabilidade de novo no Maicon e no Digo, falando que eles foram irresponsáveis, falaram que... Falando que o que o SBT fez com o Maicon foi exatamente o que... O que eles fizeram com ele, blá blá blá, eu acho que não fez o menor sentido, mano. Então, eu simplesmente concluí que ele não aceita críticas e que ele é extremamente resistente em lindar com tudo que está acontecendo, cara. E é um tanto quanto estranho eu vir aqui e falar isso de novo, porque foi exatamente o que eu falei no vídeo que eu fiz sobre ele há uns meses atrás. Foi exatamente o ponto da minha crítica que ele não consegue aceitar a crítica, tá ligado? Que ele sempre tenta achar um culpado, sempre tenta achar alguém pra jogar responsabilidade. E aqui só parece que eu tô me repetindo e nada muda, nada muda no fim do dia. Então, eu acho que esse é o último vídeo que eu faço sobre ele, não tem mais por que ficar insistindo. Então, eu acho que por hoje é isso, cara. Eu não tenho muito mais o que falar, o vídeo meio que fala por si só, ele tenta só jogar responsabilidade pra cima dos outros. Eu acho que era isso que eu queria falar aqui hoje. Não vamos dar hate no Ricardo O'Hara, o intuito desse vídeo não é esse, então, por favor, sossega aí, mano. E se o O'Hara estiver assistindo esse vídeo, eu sei que provavelmente ele não gosta muito da minha pessoa, mas, sei lá, mano, tenta rever um pouco aí seus conceitos, tenta rever um pouco aí o que o pessoal tá te criticando, saca? Enfim, deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou de toda a situação. E é isso, até o próximo vídeo. Eu fui, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.